Hello, guys! How are you? Let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês? Ok! So, get your book and let's start. So, guys, let's go to page 13. Prestem sempre atenção na página que está aqui, no topo do slide, porque sempre que você estiver na dúvida, meu Deus, a gente está em qual página? Olha aqui para cima, que a Tietchan está sempre atualizando, tá? So, here, on page 13, we have one activity. Remember that last class we were talking about family? Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre family? Pronto! So, here we have some names. Look! Mother, father, grandfather, brother, sister, grandmother, and we have some pictures. Oh, look! So, it's very simple. You have to read the name and match. Simple, right? So, for example, mother. Who is the mother? Quem é a mother aqui? Is she the mother? It's her. Or, it's her. But remember, we have, for the girls, we have sister, grandmother, and mother. For the boys, we have father, brother, and grandfather. Então, a gente vai ter, ó, dar uma olhada, ver direito nas características e ver qual que se adequa mais ao nome, tá? So, you can pause the video a little bit, match the information, and when you finish, we come back and correct. Então, pause um pouquinho, faz o match rapidinho, finalizou, tira do pause e vamos corrigir, ok? So, now, let's see the correction, ok? Here, very simple, as I said, very simple. So, here, ó, father, grandfather, brother, ó, pequenininho, it's a brother. Um, mother, sister, and grandmother. Excellent, ok? Now, we have a different activity. Note que, a página mudou, então a gente muda junto, né? So, here, read and circle. Gente, na nossa aula anterior, a aula que a gente estava conversando, não no videoaula, na nossa aula mesmo, lembra que a gente fez uma atividade bem parecida, mas que tinha uma diferenciazinha? Lembra que lá a gente estava fazendo, at home, I like to. Então, aqui é at home. Lá, como é que estava? Era at home também? Era um lugar diferente. It was a different place. Então, era at school. E não só o lugar, as atividades que estavam aqui também eram diferentes. Lembra que a gente tinha read, draw, write, color, paint, play. Lembra? Pronto. Aqui, se você observar, não só o lugar está diferente, como as atividades também. Então, isso significa que agora a gente não vai mais fazer sobre school, a gente vai fazer sobre home. E o que é home? Oh, at home. In our house. Então, do you remember? In our house. At your home. At your house. Do you like to watch TV? Do you like to eat? Do you like to sleep? Do you like to read? And do you like to listen to music? Lembra que lá na school a gente tinha atividades diferentes, né? Então, for example, read. A gente tinha um read lá na school, mas era um read diferente. Então, lá ele estava sentadinho, lendo numa carteira. Já aqui, ela está na cama lendo. Because she's at home. Porque ela está at home, em casa, né? Então, we have watch TV, read, eat, listen to music and sleep. So, I'm gonna talk about me. Do mesmo jeito que a Titi deu o exemplo lá da school. A Titi vai dar um exemplo aqui do at home, ok? Então, we have to read and circle. Oh, make a circle. Mas a gente vai fazer um circle em todos? Não, só naqueles que a gente... Oh, like. E o que é like? Oh, like, don't like. Então, exemplo, vamos lá. Watch TV. Tem gente que, oh, don't like. Tem gente que não gosta. Essa pessoa que não gosta, será que ela vai, oh, make a circle here? Não, né? In my case, for example, I like. Então, at home, I like to watch TV. I like to eat, I like to read, I like to listen to music and I love sleep. Veja que foi diferente, oh. I love sleep. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, é bem parecido com a atividade que a gente fez durante a nossa aula interativa, tá? Só que aqui é sobre home. Então, make a circle in the situations that you like. Depois, a gente vai checar. So, now, when you finish, go to page 15. Então, terminou. Fez o circle lá. Pronto. Deixou tudo pronto. Só para a gente conversar durante a aula sobre o que você marcou. Let's go to the next activity. Activity 15. So, here we have a picture. Oh. Gerald, Maggie, John, Leo and Sylvia. But who are they? Como é que a gente vai saber quem é quem? Aqui, eu não sei se vai dar para ver. A gente cresceu bastante a foto. Mas no livro de vocês, se vocês irem assim, dá para ver. Tem uma linha, puxando para o nome de cada um. Estão vendo? Então, Gerald, Maggie, John, Leo and Sylvia. Está vendo? Então, tem uma linhazinha para cada um. Teacher, mas o Leo e o John estão indo para o mesmo lugar. Olhem bem. O John, ele para aqui, no father. O Leo, ele passa um pouquinho. Ele vai até o menino. So, now, this is a family, of course, right? It's a family. So, we have to complain here. Who is John? Quem será John? Primeiro de tudo, a gente precisa entender de quem é essa família, né, gente? Sempre que a gente vai falar que alguém é mãe, que alguém é pai, é mãe de alguém, pai de alguém. Mas quem é esse alguém? Sempre quando alguém está apresentando uma família, sempre quando existe uma família nos livros, ela é a família de alguém específico. Nesse caso, de quem será essa família? Of course, the boy. Então, é a família dele, ó. Tá vendo? Ele está sentadinho, olhando a foto da família na tela. Então, sempre a família é de alguém. Então, se tem alguém aí que é mother, que é mãe, é mãe de alguém, né? Então, ok. Então, John. John is mine. Quem é John? Quem será John? Então, vamos descobrir o grado de parentesco, o que é que essas pessoas são deste boy aqui, para poder a gente conseguir responder. So, you're gonna pause the video, do the activity, when you finish, we're going to correct, ok? Então, você vai pausar um pouquinho, pensar, analisar essa foto. Depois que você responder aqui, a gente vai pular para a correction, alright? So, here. Pause now. Pause agora um pouquinho. Finish. Terminou. So, let's go to the correction. So, John is my father. Então, ó, John is my father. Aqui é como se fosse o menininho falando, não é a gente. Então, o que é que ele está dizendo? Que John, John is my father. Maggie and Gerald are my grandparents. O que é que ele está dizendo? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que ele está dizendo? Lembra que a títia explicou sobre o uso da palavra grand? Então, sempre que a gente coloca grand, é porque a gente está se referindo a esse universo de avô, avó, neto, neta. Então, se eu falo, se parents, só parents, sozinho, ó. Se só parents vai ser pai e mãe, grandparents vai ser avô e avó. Se, daughter, sozinho, é filha, grand, daughter, vai ser neta. Se, mother, sozinha, é mãe, grandmother vai ser avó. Então, sempre que a gente coloca essa palavrinha grand, antes a gente transforma a palavra. Parents, sozinho, são meus pais, mãe, mãe e pai. Mas aí, quando eu coloco grand, se transforma em avô e avó, meus avós, tá? Então, vamos sempre prestar atenção nesse detalhezinho do grand. Então, sobre quem será que a gente vai responder isso? Então, sobre o father e sobre a mother. Então, how old? How old? Será que está perguntando sobre nome? Não, né? Se fosse nome, era what's your name? E esse how old aqui significa o quê? How old is your father and how old is your mother? For example, I am 24. My father is 49. My mother is 48. Então, gente, aqui está relacionado à idade. A gente vai responder de acordo com a idade. E aqui, essa é sobre a idade de quem? Ó, father. E aqui? Mother. Here. Still on the page 6. A gente vai mudar de página? Não, ó. A gente ainda está na página 16. Está vendo aqui em cima? Mais perguntas. Do you have any brothers or sisters? Então, será? Você tem? Do you have brothers or sisters? For example, me. I have brother and I have sister. Tenho tanto brother como sister. Você tem? You have to mark here. Se você não tem? No. Mark here. Aí, se você tiver? Você vai continuar respondendo. Se você não tiver, você para aqui. Mas, se você tiver? How old are they? You have to write here. Então, o que seria esse how old? É o nome? É o what's your name? Hum, hum. É how old. Idade. Então, how old are they? Qual é a idade do seu brother? Qual é a idade da sua sister? Ok? After that, we finish page 6. Então, ó. Finalizamos aqui a page 6. É toda de resposta pessoal. Então, a gente vai corrigir durante o nosso momento, tá? Porque são respostas pessoais, né? A Tietchan não tem como fazer correção. So, here, we are going to page 17. Então, ó. Lá na page 17, já mudamos de novo. We have this text. Ah, this is Tobias. Ó, the boy. Circle the family words and write them in two groups. Então, a primeira parte já está feita, tá? Que são as family words. Quais são as family words? A Tietchan já colocou aqui, ó. Father, mother, grandfather, grandmother, sister. Então, let's read the text. Vamos já uma lida. Ok. Hi, my name is Tobias. I have a nice family. My father is José. And my mother is Patricia. My grandfather is Carlos. And my grandmother is Luciana. I have one sister. She is Carolina. I love my family. Ok. Now, this is Tobias. Circle the family words and write them in two groups. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente já tem os que são utilizados, como a Tietchan falou lá no começo, para male e os que estão utilizados para female. Então, por exemplo, para os masculinos, como é que a gente se refere? Father, grandfather. Já para female, para os femininos, quais a gente utiliza? Mother, grandmother, sister. Está faltando um aqui no meu, não está? Tem mais um que a gente usa. Ó, se para o male eu tenho father, female eu tenho mother, grandfather para o male, grandmother para o female, e eu tenho sister aqui, o que é que está faltando de masculino aqui, ó? So, yes, so, write it down. Escreve aí. When you finish? Yes, it's the brother. Então, faltou o brother aí, né? Para a gente completar a fileirinha, 3, 3. Great. Now, page 18. Ó, mais uma activity. Let's read and match. Então, aqui a gente tem Samanta, Mônica, Joanne e Sue. E aqui a gente tem suas respectivas mothers. Alright. But, who is Samanta's mother? Who is Joanne's mother? Who is Mônica's mother? And, who is Sue's mother? Então, ó, elas são bem parecidas, né? Não dá nem para a gente confundir. So, you're gonna match everything and after that we're gonna correct. Então, ó, match, dá o match aí e depois tira do paus para a gente corrigir. Finish? Let's check. Olha só. Samanta's mother, Mônica's mother, Joanne's mother and Sue's mother. São todas bem parecidas, né? Alright. After that, we have some information. Então, aqui a gente vai, ó, pensar um pouquinho. Sue's mother has long brown hair. Então, aqui tá dizendo que a mãe da Sue, ó, ela tem o quê? Long and brown hair. Vamos dar uma olhada. Quem é a mãe da Sue? Ela tem long e brown hair. Se ela tiver, right. Se ela não tiver, wrong. Joanne's mother has short blonde hair. Então, a mãe da Joanne, ela tem, não é mais longa. Agora, ó, short. Short blonde hair. O que é blonde? Loira. Então, she has short blonde hair. Será? Right or wrong? Mônica's mother has red hair. Cadê Mônica's mother, ó? Red hair. Ela tem red hair. And Samanta's mother has short black hair. Então, também não é long. É, ó, short black hair. Será que Samanta's mother tem short black hair? Então, a gente vai analisar e aí a gente vai responder aqui, ó. Yes ou no? Isso aqui, a gente vai checar em sala, tá? So, I have no answer here, ó. Não tem correction, tá vendo? O que a gente vai fazer em sala. A gente vai checar as respostas de vocês juntos. Então, on the next page, here, page 90, né? Na página 90, a gente tem um exercise pra fazer em casa. Então, draw your family tree. After that, write about your family. Então, lembra que a gente tava conversando na aula sobre family tree? Como é que a gente faz no family tree? Lembra, ó, quem é que vem acima da gente? Quem é que fica do lado? Quem é que fica mais em cima? Então, ó, a gente conversou sobre tudo isso, né? Então, mas mesmo assim, a Tietchan trouxe um exemplo de family tree pra vocês. Olha só. A Tietchan não desenhou, tá? Eu trouxe fotos. Mas no caso de vocês, vejam só que aqui tá escrito draw. Então, vocês vão desenhar. No problem. Olha só o exemplo que a Tietchan trouxe. Aqui tá bem organizadozinho, tá? Então, vocês vão seguir esse exemplo. Olha só quem vem acima da family tree. The grandparents. Logo abaixo, a gente tem quem? Father and mother. Tietchan, mas aqui tem três pessoas. Lembra que quem fica do lado da gente são os brothers and sisters? Então, se tem gente aqui que tá do lado do nosso pai ou da nossa mãe, significa que é irmão ou irmã dos nossos pais, né? Então, se tiver alguém do mesmo nível que eles, como aqui, quer dizer que são irmãos. Todos eles são irmãos? Não. Olha só. Pra ser irmão tem que tá ligado, ó. É assim que funciona a nossa family tree. Eles tem que tá conectados do mesmo pai na mesma mãe. Então, ó, essa moça, ela não tá conectada. Ela tá conectada em outras pessoas. Aqui são os parents dela. Aqui são os pais. Já eles dois estão conectados, ó, com eles dois aqui. Então, eles são brothers. E aí, essa moça dessa família ficou com esse moço dessa família. Eles juntos, ó. Então, o que que eles juntos formaram? Eles dois. Olha como eles estão ligados. Essa mocinha aqui, será que ela é brother ou sister? Não. Olha só como ela tá ligada em outros lugares. Então, vocês lembram. A nossa árvore, ela vai ser bem grande. Então, pode ser que tenham tantos primos juntos com a gente, como pode ser que tenha irmão. Pra ser irmão tem que tá ligado junto. Pra ser primo não vai tá ligado, ó. Só vai tá perto. E aí, se tiver... Lembra que eu disse que quem é que fica abaixo da gente? Nossos filhos. Então, se alguém aí tiver um filhinho, vai colocar abaixo. Mas, vocês têm filho? Não, né? Nem a teacher. Então, não fica ninguém embaixo. Lembra que a gente comentou isso em sala. Se a gente ainda não tem filho, não fica ninguém embaixo da gente. A gente para por aqui, ó. Então, a nossa family tree vai seguir essa estrutura. Teacher, posso colocar primo? Posso colocar tio, tia? Por enquanto, deixa só os grandparents e os parents, tá? Deixa só grandfather, grandmother, father, mother e os brothers, tá? Deixa os cousins, os uncles, aunt, pra depois. Por enquanto, a gente vai focar só nessa parte que a gente já estudou. Alright? And we finish the class. Ó. We finish the class. A teacher vai corrigir a family tree, tá? A gente vai dar uma olhada, conversar um pouquinho sobre ela. So, do the activities and see you next class. Bye! Bye!